Um abraço pra você ligado aqui na TV O Estado, estadoonline.com.br é o nosso site, você pode acompanhar a nossa programação também pelo Facebook do Jornal O Estado. É o 10 na Rede, começando aqui na sua TV O Estado. Em destaque pra você hoje, tudo sobre a grande final da Taça SBT-MS, segunda Taça SBT-MS de futsal, que aconteceu ontem no ginásio do Colégio ABC, aqui em Campo Grande. Também judô, judô é o nosso tema central no nosso programa de hoje, e tudo sobre a Copa do Mundo, a estreia do Brasil no Mundial Rússia 2018. Não deu pro Brasil na primeira partida contra a Suíça, o Brasil apenas empatou na estreia do Mundial 2018. Você vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu no fim de semana esportivo, aqui em Campo Grande, no Estadão do Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Começando o programa com o Boa Tarde do comentarista Odair Matimiano. É um prazer tê-lo aqui, Odair. Tudo bem, Odair? Boa Tarde, Ricardo. É um prazer sempre meu estar aqui compondo essa bancada contigo. E meu Boa Tarde especial, hoje, vai aos nossos gênios do futebol. Você sabia, Ricardo, que nós vamos ter duas partidas simultâneas, no mesmo local, no mesmo endereço, no mesmo horário, aqui em Campo Grande? Não sabia não, Odair. Eu até me assustei quando fiquei sabendo dessa informação, né? A gente tava indo pra cá, pra emissora, e você me comentando a respeito dessa situação. Que campeonato que é esse, Odair Matimiano? É, vai ter um jogo pela Sub-17, né, que está marcado para o Estádio Jaco da Luz, né, entre o Santo Antônio e o Novo, pra sábado, às 15 horas. E no mesmo bate local, no mesmo bate horário, está marcado pelo Sub-19, Operário e Morenão. Eu acho que vamos colocar quatro gols, né, e colocar as equipes lá dentro, soltar duas bolas e ver o que é que dá. O jogo do Sub-19 é Operário e Moreninhas, né? E Moreninhas, isso. Então, parabéns, né, aos organizadores, a quem faz a tabela, né, parabéns à federação, parabéns às equipes, né, que lá também participam, né, dos arbitrários, que coincidem os horários, coincidem a tabela. É por isso que o nosso futebol ainda está na Série D, né, Ricardo? De qualquer forma, viu, Dê, vai ser um fato inédito, né, convido a todos que estão acompanhando a nossa programação para estarem, né, no próximo sábado, no Estádio das Moreninhas, né, quatro equipes dentro de campo. Vai ser um espetáculo maravilhoso no futebol sul Antônio Grossense, um fato inédito no futebol mundial. Olha, o Gustavo já está escalado, né, vai para lá, vai gravar, para a gente mandar aí para os velhinhos da FIFA, né. De repente, Odair, é uma nova regra, né, é um novo teste da FIFA aí, né, tem aí o hábito de vídeo, né. O vai. De repente, a FIFA está querendo fazer um futebol aí com quatro equipes dentro de campo, Dê, a gente não está sabendo. Vamos lá para conferir no próximo sábado, né, Odair? Vamos lá para conferir. Agora, eu acho que tem um fator positivo, né, Ricardo? Se cada equipe levar 500 torcedores, nós vamos ter a casa cheia lá, né. Casa cheia, né, as quatro equipes envolvidas nessa importante disputa aí do Campeonato Estadual Sub-17, também do Campeonato Estadual Sub-19, Sub-19 que merece um cuidado todo especial, né, Odair? Vale vaga aí para a Taça São Paulo, né, Odair? Para a Copa São Paulo, é verdade, Ricardo. Eu acho que não só o Sub-19, né, o Sub-17 já merecia um cuidado especial. É do Sub-17 que nós vamos criar as nossas equipes para o Sub-19 chegar, né, numa Copa São Paulo mais forte, mais competitiva. E o Sub-19 merece essa atenção especial, né, da federação, das equipes, dos dirigentes, que essa, a 19 vai ser a base, né, do nosso profissional amanhã. Então, eu acho que é uma, são degraus que você tem que chegar. Então, o Sub-17 bem organizado, forte, dá um Sub-19 forte e um Sub-19 competitivo. Um Sub-19 competitivo é o que vai dar sustento para as equipes, né, não trazer aqui dois ônibus cheios de jogadores para compor os seus elencos. Beleza. Gostei do seu, boa tarde. Viu, Odair? Informação importante aí, né, a gente debatendo um pouquinho de futebol local. Gostei do seu, boa tarde. Continue sempre assim. Notícias bombásticas aqui no 10 na Rede. Mais bombástica do que isso aí, só o Brasil empatar com a Suíça na estreia do Mundial, né, Odair? Olha, Ricardo, muita gente, né, comenta o jogo, ah, mas a Suíça é a sexta do ranking. Eu acho que uma seleção como a nossa, como a seleção brasileira, uma Copa do Mundo, não vou analisar o resultado, tá? O resultado, eu acho que o futebol só pode ter três. Ou você ganha, ou você perde, ou você empata. O empate faz parte. O que não faz parte é jogar a apatia que teve o Brasil no segundo tempo. Aceitou demais a marcação, né, Fez um a zero, achou que estava bem, né, não teve uma triangulação. Acho eu que o Tite não errou na reposição dos jogadores, na substituição. Acho que poderia ter mudado um pouco mais, ser um pouco mais audacioso, né, não ter esperado tanto. E as peças principais, Gabriel Jesus e Neymar, não renderam tudo que ainda, opinião minha, ainda vão render nessa Copa do Mundo. Muito bem, foi um golaço do Felipe Coutinho, o Brasil fez um a zero, né, depois recuou, recuou bastante, deu espaço para o bom time suíço, né, Odair. E aí, na cobrança do escanteio, a Suíça foi lá, empatou. Muita reclamação com relação à arbitragem, né, a falta realmente aconteceu, né, no jogador do Brasil, no Miranda, né, em cima do Miranda, e o atleta da Suíça foi lá e fez o gol. Agora não pode botar toda a culpa na arbitragem, né, o Brasil não produziu muita chance, assim, de gol durante todos os 90 minutos. Não pode botar só a culpa na arbitragem aí, né. Não, de jeito nenhum, assim, quem está colocando a maior culpa em cima da arbitragem somos nós, cronistas, né, a própria equipe do Brasil saiu de campo ontem falando que a arbitragem errou, mas não foi o fato decisivo para a partida, eu acho que o Brasil jogou bem aquém do que pode jogar. O que me chama a atenção, tem uma imagem que é bem clara, tem sete jogadores do Brasil marcando esse um jogador da Suíça, sete, né, e nenhum teve ali condições de dar uma ajuda para o Miranda, né, que ele é deslocado. E o Alisson também, dentro da pequena área, o goleiro não pode esperar, não pode, tem que sair e decidir, né, não interessa se tem a sua zaga que está composta. Dentro da pequena área do goleiro, tem que sair para definir, tirar essa bola da pequena área, já que ele tem, né, todo aquele tamanho, pode usar as mãos, sai socando, sai tirando a bola, alivia o perigo que está rondando a sua área. Está gostando do hábito de vídeo, Odair? A novidade da Copa é o VAR, né, o hábito de vídeo, né, está interferindo bastante, eu não gosto, né, eu acho que tem que ter resolvido ali com a arbitragem dentro de campo, errando ou não errando, né, o futebol vive de polêmica, se a gente acabar com a polêmica, vai acabar com o futebol. Essa é a minha opinião, agora eu quero a sua opinião. Está gostando, Odair, da arbitragem de vídeo nessa Copa aí? Olha, eu já falei aqui, já falei nos sites, já falei na rádio Esporte MS, eu não gosto, eu particularmente não gosto, também acho que o futebol ainda é emocionante, né, porque você ainda vive, depois que acaba os 90 minutos, você vive ele eternamente, né, quem não se lembra do gol de mão do Maradona, né, e se a gente for colocar lances aqui, né... Copa de 66, a Inglaterra, teve a bola que bateu na trava e pingou dentro, o juiz não deu, eu não sei. Exatamente, tem um lance, você que é um pouco mais, tem um pouco mais de memória do que eu, tem um lance do jogador do Brasil, que ele faz falta dentro da área, e dá um passinho fora da área, eu não me recordo o nome de jogador, eu sou muito ruim desse negócio de nomes, né, não me recordo, mas ele faz a falta dentro da grande área e dá um passinho para fora, né, o lateral, é o lateral esquerdo que era do Botafogo até, eu não lembro o nome dele agora, mas teve esse lance também. Não, não foi o Carlos Alberto. Não, não foi não, é o esquerdo. Então, o futebol vive disso, né, eu acho que o futebol é emocionante por causa disso, o futebol está partindo para ser uma partida de tênis, uma partida de futebol do salão, né, que a hora que dá a polêmica, né, a arbitragem vai lá, vai olhar no vídeo e vai acertar. Eu particularmente não gosto, eu ainda gosto do sistema antigo, né, dos três árbitros ali ainda sem comunicação, o máximo ter aquele toquezinho na bandeirinha, né, que aperta o ombro do árbitro para ele ver que ele está assinalando alguma coisa. Sou contra até aqueles dois cones que ficam atrás dos gols que aqui no Brasil estão se usando muito. Eles não resolvem nada, não decidem nada. Então, eu sou, ainda sou do antigo, do sistema antigo, que o apito do árbitro é soberano, né, e ali ninguém pode contestar. Por falar em cone, né, a gente não esquece do cone do Brasil na Copa de 2014, né, o Fred, né. O Fred... O Fred não fez nada na Copa aqui no Brasil, né, André. Nada, né, vamos... Tem como pular, né, não precisa comentar essa Copa do Brasil? Vamos pular, vamos pular, André. Vamos pular, vamos pular, vamos falar de coisas boas. Mas a Argentina empatou com a Islândia, se você quer coisa boa, a Argentina empatou com a Islândia. Ah, André. Aí sim, vamos falar de coisas boas, né. Foi um... Foi um jogo bom, né, foi um jogo bem disputado. A Argentina teve chance de sair com o placar elástico. Acho eu também que o seu técnico fez umas mexidas tarde demais, colocou o Higuaín já no final do jogo. O Messi, aquela velha máxima, né, com a camisa do Barcelona, ele acaba com qualquer jogo. Na seleção brasileira, na seleção argentina, desculpa, ele já não rende tanto. Aí entra aquela, é que a seleção argentina não tem a constelação que tem o Barcelona. O Barcelona, você olha para os lados, tem a nata do mundo, está ali no Barcelona e no Real Madrid. Então, ali sim, ele decide o jogo, mas sempre tem alguém como quadruvante. E na Argentina, não. Ele espera-se muito dele e ele não rende tanto na seleção, até porque não tem o seu... Esses outros quadruvantes para ajudá-lo. Muito bem, a Alemanha perdeu, né, perdeu para a seleção mexicana. A Alemanha atual campeã do mundo perdeu para o México na estreia, 1x0. Se a gente reclama da situação no Brasil que empatou, imagina o pessoal da Alemanha, né, reclamando bastante. Principalmente a imprensa alemã, já pegando no pé dos alemães, né. Concentração, né, está fechada, não está atendendo ninguém, né. Treinos fechados para a seleção da Alemanha, depois da derrota para a seleção mexicana. Foi um jogão, né, Aldeia? Foi um jogo bonito, foi um jogo emocionante, né. As duas equipes com... É lógico que por tudo, a Alemanha campeã no Brasil, né, chega favorita. E aquilo que nós falamos do campeonato brasileiro aqui, né. Será que esse chacoalhão da torcida também não é válido? Porque o México levou um chacoalhão da torcida na saída, saiu muito... Foi uma saída muito conturbada lá do México, né. A torcida querendo invadir, brigar, xingar, não foi uma saída tranquila do México lá quando veio para a Rússia. Então, eu acho que esse chacoalhão serviu de alguma coisa. Agora, o que é o poder do ser humano, né, Ricardo? Teve um abalucismo artificial no México, né, com a vibração do gol. Teve um terremoto artificial. Pra você ver como que era, né, Odéia? Agora, a gente vai falar de judô, né, porque nossos convidados estão aqui, o estúdio tá cheio e o assunto é importante, é palpitante, né. O esporte amador aqui de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, vai ser destaque, como sempre, aqui no Jornal O Estado. Estamos recebendo o pessoal do judô aqui. Professor Janser Lorimer, ele é o presidente da Liga, de judô do Mato Grosso do Sul. Boa tarde, professor. É um prazer tê-lo aqui na TV Estátua. Tudo bem, Janser? Boa tarde, Ricardo. Prazer a todos nós estar aqui esclarecendo sobre o judô de liga de Mato Grosso do Sul. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, professor. A liga criada há quanto tempo já, professor? Nós fundamos a liga em dezembro de 2016, né, amigos de infância, de adolescência, praticantes de judô, a fim de popular o judô do Estado, né, entregar um judô mais social, um judô mais acessível para todos, né. Nós estamos aí na região norte de Campo Grande, no bairro Mato do Jacinto. Legal. Portanto, aí o Janser, né, ele que é o presidente da Liga Sumatogrosense, aí de judô, conversando com a gente. Ele que traz atletas aqui para a gente entrevistar também, né, o Igor, Igor Neiva, né, está aqui, né, é o garotinho, né, vai conversar com a gente também, né, se der rapidão. Tudo bem, Igor? É um prazer ter você aqui na TV O Estado, né. É um prazer também, muito obrigado por me dar essa oportunidade. Legal, Igor. Quantos anos você tem, Igor? Oito. Tem oito anos? Trocou de faixa na sexta-feira agora, né, Igor? Sim, isso mesmo. Agora você é qual faixa? Eu sou faixa cinza. Faixa cinza? Você era qual faixa antes da cinza? Breca Ponta Cinza. Ah, legal. Ah, legal. Portanto, está aí o Igor, né, um dos atletas aí da academia. O nome da academia, ó, Ayumi Ashi Dojo, né, é o nome da academia onde teve a troca de faixa na última quinta-feira à noite, né. Olha lá a garotada treinando as imagens do Gustavo, né. Professor, garotada de todas as idades participam lá, né. Sim, temos crianças, né, que a gente chama de turma, Kids, né, a partir dos quatro anos de idade, temos jovens, adolescentes e temos os veteranos também, né, que é aquele pessoal, como eu disse, são os profissionais liberais, que fazem a prática do judô de uma prática saudável, né, sem aquela intenção realmente de ser um competidor de elite. Esse é o nosso foco principal. Quantos atletas que trocaram de faixa lá na quinta-feira? Nesse dia foram 15 crianças que trocaram de faixa, né, são as faixas pedagógicas, que vão preparando as crianças para um dia chegarem à faixa preta, né, como se fosse um ano escolar ou um semestre escolar, conforme a idade, né, e o tempo de judô da criança. Professor, a faixa, o aluno começa com qual faixa? É a faixa branca? Faixa branca, né, o iniciante, qualquer idade é faixa branca. Aí ele vai, conforme a sua desenvoltura, conforme os seus treinamentos, que ele vai mudando de faixa? Sim, tem o tempo mínimo de permanência na faixa. As crianças têm um processo pedagógico, né, que são umas faixas com a ponta, faixas coloridas, né, os adultos são um número reduzido de faixas, né, mas também todos, qualquer iniciante de judô começa com uma faixa branca. O adulto chega mais rápido, né, por ser adulto. A criança tem idade mínima de ser faixa preta aos 16 anos de idade. Essas crianças, por exemplo, se continuarem a prática aos 16 anos de idade, né, vão estar aptos a fazer o exame de faixa preta. Muito bem, professor, estamos recebendo também o Anderson Nunes, né, ele que voltou a praticar o esporte, né, deu uma parada e está voltando agora a praticar o esporte, peso pesado. Ô Anderson, você pratica o judô há quanto tempo aí, Anderson? Então, eu comecei na infância também, na época escolar, mais ou menos na idade dessas crianças. E aí comecei a crescer no esporte e treinei até os 15 anos de idade. E aí eu comecei a estudar, focar na faculdade e tudo, e aí acabei me distanciando do esporte. E aí agora, para ganhar um pouco mais de saúde, que eu estava sofrendo com problemas de obesidade, resolvi procurar uma prática de esporte, como eu sempre fui judoca e fiquei sabendo do projeto do Sensei Jâncer, que estava resgatando os atletas antigos, os veteranos. E aí eu falei, não, vou voltar, né. E aí voltei a fazer judô tem mais ou menos um ano e meio. Entendeu? Você hoje é peso pesado? Peso pesado. Peso pesado, já fui mais pesado, mas agora eu sou peso pesado ainda. O peso pesado é acima de 100 quilos, é isso? Isso, acima de 100 quilos, acima de 100 quilos. São os atletas acima de 100 quilos. E a sua faixa é faixa? Roxa. Roxa. Faixa roxa. Depois da roxa vem a preta já? Não. Depois da roxa tem a marrom e aí depois a marrom vem a preta. O professor já disse para a gente que começa na faixa branca. E qual que é o, vamos dizer, o top das faixas? Seria a faixa preta ou acima da faixa preta ainda tem alguma outra faixa? Depois da faixa preta nós temos a faixa coral, que é uma faixa vermelha e branca. E acima da coral, para aqueles que sejam considerados mestres, os últimos, isso é a faixa vermelha, que é o grau máximo do judô. Professor, para ser sensei, é sensei que fala? É, sensei, quer dizer, aquele mais antigo, não é necessariamente professor. Sensei é o termo do mais antigo, mas é muito usado como professor também. Ah, legal. Quer dizer que sensei é o professor, no caso nosso aqui, não é, professor? Professor, no caso, tem que chegar até a faixa coral ou sendo faixa preta ele também está apto a ser professor aí? O mais indicado é ele ser no mínimo faixa preta ali, segundo, terceiro, dan. Pela Confederação Brasileira de Ligas você tem que ser faixa preta, segundo, dan. Se você não for e você tiver aptidão para dar aula, você vai procurar um faixa preta, segundo, terceiro, dan, talvez formado em educação física para orientar você, não obrigatoriamente, né? Mas aí a partir do segundo, dan você fica como se fosse alforreado, né? No português mais claro. Porque a gente perde uma maturidade da pessoa para ele poder dar aulas. Ricardo, você sabe que eu fui um grande judoca, né? Sei, inclusive eu cheguei a narrar algumas outras suas, né, Rodrigo? Então, eu sei a resposta. Vou perguntar para o nosso campeão, né, só para questão de esclarecimento. Um judoca, ele só pode competir com o seu, o outro adversário dentro da mesma faixa ou não? Você pode, por exemplo, competir com um faixa preta, um faixa coral? Não, posso. Dentro do judô, você pode, as categorias são por idade e peso, entendeu? Então, numa mesma categoria, pode ter um faixa branca, um faixa verde, um laranja, um roxa, um marrom ou um preto. Entendeu? Mas assim, o simples fato da pessoa ser mais experiente não garante a ele a vitória, entendeu? O que garante a vitória é o seu estado de espírito no momento e o jeito que você aprendeu o judô. E o jeito que você pratica ele vai fazer você ter um bom ou um mau desempenho nas competições. Professor Janser, quanto mais cedo a pessoa começar, o atleta começar a praticar o judô, é melhor para ele ou não? Sim, porque o judô, ele é muito indicado, né, super indicado para crianças, né? O judô é indicado pelo Unesco, um esporte de excelência, né? Ele perdia para a natação, mas hoje está em primeiro lugar, né? Pela qualidade física que o judô proporciona, né? A interação com as crianças, tira a timidez, né? Vários aspectos. Então, quanto mais cedo ele começar a praticar o judô, é melhor. Não que ele vá ser um super campeão, porque isso não são para todos, né? Não é todo mundo que vai nascer em um Romário, um Maradona, né? Mas o judô vai ajudar muito na vida dessa pessoa, né? Porque a nossa vida é uma competição, né? Então a prática da competição vai tirando certos medos, né? Vai inserindo ali na sociedade. Lembrando que, Odair, professor, né? Que o judô é um esporte olímpico, né? E sempre traz medalhas para o Brasil, né? Nos Jogos Olímpicos, né? O judô é um esporte que sempre revela e traz grandes atletas para o esporte e traz medalhas olímpicas aqui para o Brasil, né? Aurelio Miguel, em 88, fez história, né, professor? Um dos destaques aí do nosso judô e tantos outros que vieram de lá para cá, né? O professor, essa é a faixa do senhor? Essa é a minha faixa. Esses quatro, vamos colocar sinalzinhos, tem alguma... É faixa preta esse aí, professor? Isso, é faixa preta, né? Quer dizer que eu sou quarto grau, estou indo para o quinto grau agora. Então, a gente usa, assim, em uma cerimônia, né? Não é no dia a dia, né? Algumas federações, algumas ligas usam, né? Nós usamos para demonstrar que nós temos quatro graus no judô. Não necessariamente obrigatório, né? Um treinamento, por exemplo, eu uso a minha faixa preta comum, lisa, sem nenhum grau. Isso aqui é para uma cerimônia, como mostrou nos vídeos, né? Para identificar ali quem é o mais graduado, porque às vezes você entra na academia e tem dez faixas pretas, né? E você não consegue saber quem é o mais graduado, né? Guardado as devidas proporções, seria a mesma coisa do general, né? Usar com as com decorações. É como se fosse quanto mais lista dessa aqui, né? O cara é mais graduado. Com relação à liga, professor, tem algum evento, alguma competição nos próximos dias, nos próximos meses? O que tem programado aí para esse ano aí, professor? É, nós estamos nos preparando para o Campeonato Brasileiro da Região Centro-Oeste, né? Em setembro, que será na cidade de Amantino, no Mato Grosso, né? Então, estamos aí preparando uma equipe para representar bem o estado de Mato Grosso nessa competição. Serão quantos atletas que vão participar? Quantas categorias aí, professor? Nós estamos aproximadamente com a expectativa de 50 atletas em todas as categorias, né? Desde a categoria infantil até o master, que são os de mais de 35 anos. O Igor já pode participar dessa competição ou ainda não, professor? O Igor, ele participa da categoria judokinha, né? Alguns estados falando do doquinha, outros, perteca, tem vários nomes, né? O que acontece? Ele participa da competição de incentivo, que a criança vai sem aquela cobrança da competição. Seria um festival de judô, né, professor? Tem muito aqui, já teve muito aqui no Mato Grosso do Sul, né? Sim, o nosso estado tem muita competição nesse sentido de festival, porque, como eu disse, a proposta da liga, a competição não é para todo mundo, né? Às vezes, aquele atleta, ele não tem uma aptidão física para ser um grande competidor, mas ele vai lá, compete, participa, recebe uma premiação, ele fica motivado a continuar praticando esporte, né? Como foi a troca de faixa, né? As crianças vão mudando para essa faixa pedagógica e vai se motivando a um dia chegar à faixa preta. Muito bem, o Anderson está voltando a praticar o esporte aí, né, Anderson? Pretende participar dessa competição no Mato Grosso no mês de setembro aí, Anderson? Não, a preparação que nós estamos fazendo desde o começo do ano é focada nessa competição. A ideia é ir, competir e trazer um bom resultado para o nosso estado, né? Nessa sua volta, você já participou de alguma outra competição ou ainda não? Ainda não, por hora eu estou só recuperando, relembrando a prática do judô, mas focado nessa competição de setembro já, porque treinar e não lutar não tem muito sentido, né? Então, a gente tem que treinar, uma hora a gente tem que jogar, né, a Vera? Apesar de falar lutar, né, mas não tem agressão, né? Mas é pegada... Não, é, porque assim, o atleta que pratica qualquer tipo de arte marcial, as primeiras lições que ele aprende é diferenciar a luta da briga. Isso é de suma importância, né? É de suma importância, porque você não pode praticar ou entrar no judô para querer agredir os seus colegas de sala, resolver toda e qualquer pendência na base da mão. Não, aí não é o correto. A primeira coisa que você aprende quando você entra na academia é... É luta, não é briga. E lugar de lutar é lutar tanto. Outra coisa que eu queria perguntar para o professor, no caso dele, ele lutou, treinou, né, teve as suas faixas e ficou um bom tempo parado. Quando ele volta, ele volta com a mesma faixa ou ele tem que voltar lá no começo para adquirir a faixa de novo? Ele retorna com a mesma faixa, né, porque ele já galgou aquele conhecimento, né? Ele vai recordando aos poucos e os professores também, quando graduam seus alunos, ele entrega um certificado, porque esse certificado tem validade. Como quando eu chegar na faixa preta, ele recebe um certificado que é válido em todo o Brasil. Ele pode parar, mas depois de anos ele quiser retornar à prática, né, aí ele vai ser faixa preta. Esse é um título que ele não perde. Legal, professor. O senhor acaba de ganhar um novo atleta, né, está retornando também, vai retornar, confidenciou para mim que gosta muito de judô, o Daí que praticou por um bom tempo, vai retornar na faixa branca, né, porque ele não passou da faixa branca, mas ele está retornando na academia do senhor pela faixa branca para ser campeão aí, está certo, professor? Tudo bem, eu pensei, tudo que está de para ele começar. Foi um prazer tê-lo aqui, professor, falando um pouquinho de judô, explicando para a gente as ações da Liga de Judô do Mato Grosso do Sul, foi um prazer tê-lo aqui na TV O Estado. Obrigado, eu que agradeço, o prazer foi nosso. Quando tiver competição, manda para a gente, para a gente poder divulgar, está bom, professor? Vamos sim. Igor, foi um prazer tê-lo aqui, você é um garoto muito bom, você luta bem, Igor? Mais ou menos. Mais ou menos, está vendo, André? Luta mais ou menos. Ele já luta mais do que eu. Eu só luto menos. Muito bem, Igor, boa sorte para você, boas lutas aí, que você participe das principais competições, dos festivais aí, que você seja aí um grande atleta para a alegria da Thalita, que é a mamãe, e para a alegria do Gustavo, que é o papai, está bom, Igor? Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, gostei. Ô Anderson, foi um prazer tê-lo aqui também na TV O Estado, boa sorte para você nesse seu retorno aí, que você consiga aí subir de faixa, ser campeão, já começando por essa competição no Mato Grosso aí no mês de setembro. Tá bom, ô Anderson? Opa, eu que agradeço a oportunidade aí que o Estado está dando aí para a gente poder divulgar a nossa academia, aí o Miachi Dojo, a Lijumbis, e poder resgatar mais atletas, né? Master, aqueles que pararam aí, para ver, né? Que basta você querer dar o primeiro passo de querer retornar, que o resto, tudo vai se ajeitando com o tempo. Muito bem, falamos um pouquinho de judô aqui no nosso programa 10 na Rede, vamos falar de futsal. Tivemos ontem a grande final, a decisão da Taça SBT-MS de futsal, perfil ferros, campeão, é bicampeão na categoria principal, o Colégio ABC conquistou o título nas categorias sub-9 e também sub-13. Vamos aos gols aí de ontem da Taça SBT-MS. O perfil ferros conquistou o bicampeonato da Taça SBT-MS de futsal, após bater o Hermanos Instituto Batista M8 nos pênaltis. No tempo normal de jogo, o ala Rodriguinho fez a diferença para o Hermanos, marcando dois gols, deixando a equipe à frente do marcador. Perdendo o jogo, o perfil ferros utilizou o goleiro linha durante quase todo o segundo tempo. E o objetivo foi alcançado. O perfil ferros chegou ao empate com o gols de Samuca, aos 14 minutos. 27 segundos depois, Binho também fez o dele, deixando tudo igual. Nos pênaltis, brigou a estrela dos goleiros Magno e Boca, do perfil ferros, que defenderam as cobranças do Hermanos. O perfil ferros foi mais eficiente e venceu por 4 a 1. É campeão! Perce o ferros campeão! O Colégio ABC é o campeão da categoria sub-13, com a vitória por 2 a 1, diante da equipe do Pinheiros. O time do ABC fez 1 a 0 com esse golaço de Renan, na cobrança de falta. No segundo tempo, o Pinheiros voltou melhor em quadra. Esle empatou e deixou a equipe viva na decisão. Aos 3 minutos, Renan, sempre ele, em outra cobrança de falta, guardou o gol do título do Colégio ABC. Mais um jogo, saímos vitoriando desse campeonato e agradecer ao time, que jogou com pegada, com raça, com vontade. Agradecer a todos também. No segundo tempo, bobeamos, levamos um e empatou um a um. Mas, graças a Deus, meu bom Deus está lá em cima, conseguimos a vitória e saímos campeão desse campeonato. O passo a passo aqui foi crescendo a segunda fase no Mata Mata, né? E chegamos hoje, fomos curados com a vitória hoje. Parabéns à equipe do Pinheiros também, com a grande equipe. E é isso aí, cara. De dar continuidade no trabalho agora, no profissional do ano aí. Estou muito feliz por ganhar a Copa SBT pela primeira vez. No Festival Fraldinha, show dos garotos do Colégio ABC e do Chelsea Brasil. Os gols da vitória da ABC por 2 a 1 aconteceram no primeiro período do jogo. O Chelsea Brasil abriu placar com o Matheus. O Colégio ABC virou o gol do goleiro Antônio. E do Ala Augusto, que tocou na saída do goleiro Atu. Legal aí, foram os gols da decisão da grande final da Taça SBT-MS Futsal. O grande público, a festa bonita lá no ginásio do ABC ontem, viu? Perfil Ferros conquistando pela segunda vez. É bicampeão da Taça SBT-MS, o time com feras aí do nosso futsal. É, Perfil Ferros é um grande nome do nosso estadunidense. Parabéns a eles, né? Parabéns, realmente é uma equipe competitiva. É uma equipe que quando e onde entram, entram realmente para chegar nas finais. Com grandes jogos, com investimento bom, com jogadores selecionados. Então, parabéns a eles. Parabéns a eles que chegou na final e foram vencedores. Vamos ver como que foi a festa, né? A festa de ontem, a premiação, né? Uma outra reportagem, os bastidores da grande decisão. Com a reportagem da repórter Neila Godoy, do SBT-MS. Vamos ver. Jogo na quadra, a festa na arquibancada. A torcida vibrou e acreditou até o último lance. Está perdendo, mas a gente não pode desacreditar. Porque eles estão jogando, é a final mesmo. A gente está muito confiante, nós vamos ganhar. Ganhamos sub-13, vamos ganhar sub-9. É a missão! Uhul! 57 equipes duelaram nos confrontos da Taça SBT-MS de futsal. O último jogo revelou o campeão da categoria sub-9. O ABC venceu o time do Chelsea e se sagrou campeão. É muito gratificante de ter chegado nessa final e ter sido campeão. A nossa equipe estava precisando desse resultado. E eu só tenho que agradecer todos aqui do colégio, né? Desde o começo do campeonato, a gente já vem falando que a gente quer esse título. A primeira vez que a gente está vindo aqui representar o ABC. Foi maravilhoso esse título. Só para a gente, mas também para o ABC aqui de Campo Grande. A festa revelou os melhores do campeonato. Melhor goleiro e melhor jogador de cada categoria levaram para casa o troféu de destaque. Na sub-13, o colégio ABC também se deu bem e garantiu a medalha de ouro. Na segunda fase, conseguimos lanchar no campeonato. Até essa final aí, que foi um grande jogo, foi um jogo difícil. A gente conseguiu aí, graças a Deus, conseguiu um resultado. Fui campeão. Esse campeonato é maravilhoso. Muito bom. Esse campeonato é muito bem organizado. Na categoria principal, a equipe Perfilferros ganhou nos pênaltis. E fez muita festa com o bicampeonato. Bicampeonato! Bicampeonato! Nós tínhamos batalha muito o ano todo e, graças a Deus, saímos merecedores dessa vitória. A Taça SBTMS de futsal reuniu equipes da capital e do interior que surpreenderam com o alto nível técnico. Quando nós temos uma competição que mostra o patrocinador, uma competição que mostra o time, mostra a marca para o estado todo, uma competição que é bem organizada, o nível técnico aumenta. E isso que nós percebemos. As equipes investiram e o nível técnico dessa segunda taça foi, inclusive, melhor que da primeira. Para 2019, a organização quer repetir o excelente nível técnico deste ano. A Taça SBTMS de futsal teve 119 jogos, 512 gols, média de quase 5 por partida. Que a gente faça o ano que vem realmente uma belíssima Copa como foram esses dois anos e a gente espera mais sucesso em termos de nível de jogos, em termos de público presente, incentivo na taça. A edição 2018 da Taça SBTMS de futsal foi a parceria do talento, do profissionalismo e da confraternização do esporte e das famílias. O mais importante é que a gente conseguiu trazer a família para a quadra do ABC. Isso não tem preço, é um sucesso. Agradecer aqui a todos os parceiros, aqueles que acreditaram no torneio. Agradecer a todas as equipes, muitas delas do interior, com muita dificuldade de ir e vir. E aos patrocinadores, obviamente, sem se esquecer dos colaboradores do SBT, que se desdobraram e fizeram transmissões sublimes. Balanço positivo, chegamos no final de uma competição. Este ano não tivemos surpresa, as melhores equipes chegaram, tanto o principal no Sub-3 e no Sub-9. O SBT de parabéns, toda a equipe fantástica que acompanhou durante a semana, no final de semana, as transmissões ao vivo, no Facebook. Parabéns a todos nós, esperamos a terceira Copa agora. Agradecer a todos os patrocinadores, todo o pessoal que trabalharam, como você e outros da equipe. Não foram nem um, nem dois, nem três, foram dezenas de funcionários que participaram disso. O Maurício que organizou, todo domingo, 5 horas da manhã. Então, a gente só tem a agradecer e o sucesso de cada ano, que cada vez fica melhor. Legal, quero agradecer aqui ao Maurício Andreoli, diretor comercial do SPT-MS, ao Salvador Sandin, diretor-geral do SPT-MS, por ceder as imagens desta importante competição para a gente aqui na TV O Estado. Um abraço, estamos juntos aí no ano que vem, o contrato já está assinado, renovaram, né? Aumentei um pouquinho a grana, né? Já está renovado em 2019, estaremos juntos aí com o pessoal do SPT para mais uma edição da terceira taça SPT-MS. Reclamação? Tenho uma reclamação, tenho. Reclamação, pois não, Dei, reclamação chegou aqui, fala, Dei. Passamos o campeonato inteiro com aquele rapaz que aparece no final das manchetes da jornada, aquela presença não bonita no vídeo, e só na final aparece uma pessoa digna do campeonato, que foi uma pessoa bonita, uma pessoa simpática, que fala bem. A minha reclamação é que no próximo, continue ela no começo ao fim. Protesto aceito, e eu vou mandar a sua reclamação, a sua gravação com o protesto, né? Lá para o Maurício Androli, para o Salvador Sandim e para todo mundo, eu também concordo com você. Eu prefiro ficar só na produção e ficar produzindo as matérias, não precisa aparecer, né? Agora eu vou pedir para o nosso diretor... Realmente ficou muito mais agradável com aquele visual, viu, Dei? Agora eu vou pedir para o nosso diretor que corta essa minha fala, né? Para não chegar em casa, né? Chegar em casa e... A bola está rolando pela Copa do Mundo, Tunísia 1, Inglaterra também. Inglaterra fez 1x0, a Tunísia empatou 1, parece que foi pênalti, que não foi pênalti, o árbitro não deu pênalti e não consultou o VAR, que é aqueles árbitros que deduram os outros. E o pior, o árbitro é brasileiro, é o Sandro Meirahit. É mais um brasileiro que já vai vir mais cedo para casa. Eu acho que é aquilo que nós falamos, ô Ricardo, esse VAR, ele tem um lado dele que ele vai ajudar e tem um lado que ele vai prejudicar. Porque o árbitro de ontem, mesmo que ele mantesse a posição dele, a opinião dele, não consultou na hora que pediram para ele ver lá o gol da Suíça. Por que o Sandro Meirahit agora não foi lá consultar o vídeo que tem? Então, já que tem, já que para alguns serve, tem que servir para todos. Para mim não serve nenhum, mas já que consulta, tem, mudou os resultados já de algumas partidas, que todos têm que consultar, esses lances polêmicos têm que consultar. E se em 66 tivesse hábito de vídeo, o Brasil perderia a Copa, né, Adelio? Exatamente. Você lembrou o nome do lateral esquerdo, Adelio? Seria o Djalma Santos? Eu confesso para você que eu não tenho esse 8 gigas que o Elcio tem, mas... Aliás, Elcio Piero, que giga, hein? E ele não passou bom, né? Que potência, 8 gigas de memória ali, a coisa é pesada, né? Eu confesso que eu não tenho os 8 gigas que ele tem, um abraço ao Elcio. Assim, eu acho que é o Djalma Santos, não tenho certeza absoluta. Muito bem, a gente vai pesquisar para trazer informação aqui, mas que realmente teve esse lance, teve, né, Adair? Muito bem, fechando mais uma edição, um abraço, Adair, até a próxima quinta-feira. Quinta-feira, assunto palpitante é futebol amador. Vai ter futebol amador aqui, campeonato lá do Universitário, lá perto da Moreninha ali. A gente vai trazer o pessoal aqui para falar da competição lá, viu, Adair? Beleza, e lá são os campeonatos bons. Ô, Ricardo, só uma última nota, eu quero agradecer ao meu amigo, meu parceiro, o Thiago Lopes de Faria, né? Que se tem alguma coisa boa ainda na federação, é assessoria de imprensa, né? Através dele, sabemos de tudo o que está acontecendo, né, desde o sub-9 até o profissional. E ele nos abatece com várias e várias manchetes do que está acontecendo. Ele mandou aqui, pelo grupo B, né, o operário de Dourados, pelo sub-17, fez 7 a 1 na Ponta Poranense, né? Pelo mesmo grupo B, o Senna empatou com o Cearte, operário 9 pontos, Cearte 4, e Viema e Ponta Poranense 3. Ponta Poranense que teve aquele caso, né, do jogo, que estava marcado para as 15, mas a arbitragem foi lá para as 10 horas e acabou não tendo, acabou não sendo punido. O Marcos Tavares aceitou o argumento da Ponta Poranense, que já tinha marcado o ano para as 17, é aquele rolo que só esses diretores da federação fazem. E pelo grupo D, lá no Laetão, em Maracajú, o Maracajú perdeu para o Seduc 3 a 0. Náutico 7 pontos, Seduc 4 pontos e um jogo a menos. O Maracajú com nenhum ponto já está eliminado. Uma boa tarde a todos e estamos aqui, né, na próxima quinta-feira para falar mais de futebol amador e a Copa do Mundo que está rolando. Muito bem, quem vai estar com a gente aqui na quinta-feira vai ser o João Ferra, né? João Ferra vai estar com a gente aqui para a gente falar um pouquinho do esporte amador, do futebol amador que movimenta os bairros de Campo Grande todos os finais de semana. O estadoonline.com.br é o nosso site à sua inteira disposição, Facebook Jornal Estado. Você acompanha a melhor programação da sua TV aqui na TV O Estado. Um grande abraço, uma ótima segunda-feira, quinta-feira a gente está de volta para deixar você por dentro de tudo o que acontece no esporte aqui no nosso estado. Um abraço a todos, boa tarde e até quinta.